Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, seja bem-vindo ao canal LubaR Game, um canal exclusivo de game, um canal para quem realmente é amante de videogames. Se por acaso você não conhece o meu canal, o canal LubaR Game é onde eu posto jogos para aqueles que não conhecem, passar a conhecer, para aqueles que já conhecem, matar a saudade e os demais apenas verem o noob jogar. E com certeza a maioria das vezes é vendo o noob jogar. Agora, se realmente você quer conhecer o canal, eu recomendo que você vá na aba playlist aqui no canal e ir clicando na aba playlists criadas, você vai encontrar lá uma variedade muito grande de jogos e os jogos estão bem catalogados, bem organizados direitinho. Com certeza você vai achar um jogo, jogo, uma categoria de jogo ou uma plataforma de jogo que lhe agrade, tá ok? Trazendo para vocês o jogo Ascens, aí embaixo está a data de lançamento do seu jogo. Esse jogo foi lançado já 29 de julho de 2021, esse jogo é recente, lançamento mês passado. E do lado aí, embaixo também, do lado da data, está as plataformas onde esse jogo foi lançado. Esse jogo é um jogo de tiro, tá? Você pode jogar online, cooperativo também, com os outros, se não me engano, mais três pessoas. Você pode jogar e ele é um jogo de tiro, mas com elementos de RPG, tá ok? Eu pulei um pouquinho o menu, porque o menu dele, o load é muito demorado. Então, fomos direto para o personagem, já criei o personagem para a gente ir um pouquinho mais rápido. Não demorar muito. Então, vamos lá. Sem muita enrolação, vamos direto ao gameplay. Como eu falei, esse jogo é um jogo de tiro, tá? Com elementos de RPG, que vocês vão ver agora, os elementos de RPG no mundo cyberpunk. Pelo que vocês já estão vendo aí, né? Ele não é tão fácil, tá? Já estou dizendo, ele é um pouquinho complicado no começo, mas depois você acaba se adaptando. Para agachar, apertar o B. Apertar o B para agachar. Apertar o B para agachar. Aqui, olha o álcool azul. Ali tem um mapa ali, que vocês podem ver, olha lá em cima, na parte superior, direita. E na parte superior esquerda, geralmente sempre são um radinho que eles vão me comunicando com você. Isso aqui para a interação, aperta o X, para interagir com os objetos, né? Vai ter muitos assim. Tem algumas portas que não abrem. É importante vocês pegarem itens, tá, gente? É muito importante vocês pegarem itens. Apertar aqui, olha, a cruzeta. Eu chamo de cruzeta, né? Que é aquela parte, tipo um X no controle. Para você ver aonde você tem que ir. Vamos abrir aqui. E aqui está a missão. Aqui está o mapa, tá? Seguimento do mapa. Para você fazer a missão. Vai encontrar com esse camarada aqui. Deixa eu só dar uma olhada no mapa. Guia do personagem. Só para mostrar para vocês. Como vocês podem ver ali, olha. Personagem, habilidades, recompensa, cyberdex. É importante pegar esse cyberdex aqui. Observa que no canto direito, você tem ali os pontos de habilidades. O nível mais embaixo, né? Vem escrito progresso, assim. Vem o nível na abazinha progresso ali. O XP, para você subir de nível. Você tem que fazer ali, por exemplo, eu estou no nível 1. Eu tenho que fazer 5 mil pontos de XP para subir para o nível 2. Então aqui as ações, as habilidades do personagem aqui, olha. Você clicando aqui, tem o sentido tático. Você vai colocando aqui. Como eu estou sem pontos de habilidade lá em cima, não adianta acrescentar nada aqui. Entendeu? Não adianta acrescentar nenhum ponto aqui. Aqui vou mostrar os equipamentos, né? Aqui tem. Primária, a arma secundária. Ok? Você pode escolher as armas aqui. No momento só tem uma. A da primária, a da secundária não tem. Só a primária. Armadura. Cabeça toda. Até agora não peguei nenhum item também, não. Aprimoramento. Eu posso aprimorar. Ok? Aqui, olha. Não tem nada por enquanto. O jogo está começando. O mapa. No jogo. Ponto verde ali. Ô, caramba. Não pode direcionar aqui não. Espera aí. Vamos lá. O ponto verde aqui, olha. É a missão. E aqui são alguns baús que estão no mapa para você pegar. E... Um tutorialzinho. Tá? Biografia, história, personagem. Como eu falei, é um jogo de tiro. De ação. Um... Elementos de RPG. Um aspecto de RPG. Você fala com esse grandão aqui. Tá? Então, eles finalmente mandaram ajuda. Acho que o problema deve ter chegado ao topo da pilha. Ou o Pony teria me deixado aqui para arrancarem meus aprimoramentos. Às vezes são bem pequenininhas. São bem miudinhas. Poderiam ser maiores, entendeu? E esse... Travou e... Tem um laço vazio recursivo. Seja o que for que causou isso... Está além daquela porta. Junto com muitas... Muitos selvagens que vieram do nada. Arrancaram um pedaço da minha coxa. Tudo que eu pude fazer... Foi me arrastejar até aqui e trancar a sala. Se você continuar conversando, perguntando aqui, ele vai te explicar sobre a arma. Por que você precisa de uma arma. Esse é o selvagem. O IC. Você pode aqui... Eu joguei no início um pouquinho. Eu fui vendo aqui e fui dando as informações. Aceita. E vamos lá. Abrir a porta aqui. Como eu falei, o jogo é um pouquinho difícil. Mas vocês acostumam no começo. Aliás, eu acostumo, né? É importante esses baús aqui, essas caixas, vocês pegarem esses itens. Agora a arma. Está vendo? E aqui você pode hackear. Você usando o Y, você pode hackear. Mas não... Ainda não usem esse aqui, ainda não. Na hora, no caso, vai usar aqui para hackear, né? Você tem que segurar o Y. E hackear para abrir aqui. Aqui lá são os inimigos. Cuidado. Já dá. Vai atirando. Porque são complicados. Atira. Porque esse aqui é muito ruim de morrer. E sai com ele, ó. É complicado. Aqui pega itens aqui. Nessas caixas. E são traçoeiras. Vem para um lado, vem para o outro. Tem que ter cuidado. Tem mais aqui. Eles liberam os itens. Você tem que recolher também, ó. Esse aqui são o acesso aos IS, né? Pronto. Vamos ver no mapa aqui. Não está mostrando o mapa aqui os itens, não. Mas ele está dizendo, ó. Objetivo. Investigue a causa do desligamento da IS. O IS é um sistema de gestão de resíduo. Foi desligado. Preciso descobrir por que e consertar. Então esse aqui já ativei. Aí outra coisa, tem que acostumar com controle também, gente. Controle, é... Fazer igual aqui. A mira, às vezes, não... Não vai na direção que você quer direito. E você acaba acertando aqueles robôs que não são inimigos, né? São até... São trabalhadores ali. Que barra essas caixas aqui. Aqui tem um baú. Deixa eu ver se no mapa aqui tem que mostrar o baú. Hum. Tem um aqui, tem um lá embaixo aqui, ó. Pelo que estou vendo. Não, não. Na realidade... Ah, não. Tá certo. Aqui tem um outro aqui, ó. Que eu tenho que desativar. Não é o baú, não. Ó, eu tenho que desativar. Ah, eu tenho que desativar dois, né? Aí vem eles, ó. Aí vem eles. Aí vem eles. É só um chato, cara. É só um chato pra caramba. E esses robôs aqui... São só trabalhadores. Não ajudam em nada. Pelo sinal, às vezes, até atrapalha. Sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Tem outra aqui. Cessar. Tá faltando só um. Tá faltando só um ali. Mostra no mapa. Tá. O bom é que a mira... Ela... O próprio arma mostra quando eles estão vindo. Acho que é pra cá. Aqui, ó. Tinha cuidado com pessoas em áreas perigosas. Algumas pessoas não atacam no local... É... Não atacam no local e permite que você saia da área sem problema. Caso não sair, seja pronto pra lutar. Vou ver aqui, devagarzinho. Vamos fazer aqui, porque... Já vai lutar mesmo. Peguei uma arma secundária. Uma arma secundária. Tem uns caixotes. Pau. Gente, o gameplay vai ser bem curtinho. Só mostrando aqui uns caminhos aqui. O objetivo aqui é só mostrar o jogo mesmo. Pra vocês conhecerem. Pronto. Agora, olha lá. Restaurados, padrões, concluído. Vou ter que voltar. Não posso voltar por aqui. Posso. Tem que ter cuidado com... Peraí, deixa eu pegar aqui. Não tem item nenhum aqui. Aqui tem inimigo. Sobe. Eles vão vir. A arma já... Uns pontinhos vermelhos ali no... Desce não, desce não. Vem cá, que vocês são chatos. Já tem mais lá. Já apareceu mais ali, ó. Deu uma travadinha de leve ali, mas... Deu pra... Esse daqui deve ser bom cooperativo, né? Sai, 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 sai. Vou jogar com mais duas ou três pessoas. Sinto muito, robô. Você estava no caminho errado na hora errada. Caminho errado na hora errada. Subi de nível, viu? Cheguei aos 5.000 de XP. Subi de nível. Excesso negado. Vamos ver se eu consigo hackear aqui. Hackeei. Eu vou pegar esse item aqui, né? Ah, aqui. Peguei. Peguei aqui. Aqui tinha uns bichinhos aqui, não tinha? Pronto. Pronto. Você resolveu o problema? Bom, agora é só reiniciar esse negócio e vamos dar o dia para o encerrado. Vou terminar o de interface do IS. Fica depois aquela porta holográfica do outro lado da sala. É, estou recuperando o suficiente para nada, papá. Deve ser aqui, ó. Deve ser aqui. Gente, tá aí. Espero que tenham gostado. Espero que tenham curtido mais um gameplay aqui. Fiquem com Deus e fui. Fui.